E aí galera, beleza? Andando a bala e jogando a parada com mais um vídeo detonado. Hoje eu vou ensinar como configurar o emulador de Dream Quest. O link vai estar na descrição do emulador. Esse link aqui, vocês vão, copiem da descrição do vídeo. Bota na url. Está de boa. E aí vai estar aqui. Esperar carregar, né? O link é o emulador Dream Quest mais... Palma vs Capcom 2, que eu botei na descrição. Daí clica aqui em download, ó. Que ele vai começar a baixar. Mas já que eu já tenho, não precisa. Dá para baixar e aperta OK. Deixe para baixar e vai de boa. Aqui eu vou cancelar porque eu já tenho arquivos. Eu tenho dois só que eu postei aqui nesse novo site. É o GTM Shared. Melhor que o 4 Shared. Baixa bem mais rápido. Para quem quiser adicionar aqui, eu tenho aqui ó. Minha conta aqui. E de boa. Aqui tem o emulador Dream Quest. Para vocês baixarem de boa. E Dream Quest. Emulador Dream Quest. Um amigo meu já fez a videoaula dele. O Alcatraz. Um antigo colega de curso. Dele fazer uns vídeos para me ajudar. Já que eu não tenho mais contato com ele, não faz mais vídeos. Mas ele tem o canal dele. Quem quiser veja. Alcatraz Beta. Nome do canal. Aqui é Dream Quest. Vai só baixar e de boa. Daí depois que vocês baixarem. Geralmente aqui vai ficar zipado. Cadê? 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 Aqui ó. Dream Quest. Vai ficar aqui ó. Zipado ó. Daí você aperta a botão direito do mouse e extrai aqui ó. Que vocês vão extrai de boa ó. Daí eu vou ficar com a fotinha aqui do Marvel pois já tá executável. Só dou a dois cliques. Se caso aparecer pra selecionar essa aqui ó. Deve dar executar. De boa. Aquele Luiz ali é pra ser com Z. O cara botou meu nome errado velho. Burro do cacete. Espera carregar aqui. Geralmente demora um pouquinho. Termo de uns minutos mais ou menos. Menos que isso. Só alguns segundos só até ele abrir ó. Já abriu? Demora uma aqui que importa ó. Ó. Melador Dream Quest rodando. Aqui opções deixa a gente que tá ó. Enable. Eu vou até meter na tela pra vocês verem melhor. Melador aqui rodando ó. Help. Profile. Enable. Tá gravando tá sim. A gente nem tá tendo lag né. Profile. Deixa de jeito normal. Debug. Deixa essa opção aqui ó. Deixa a opção aqui ó. BC123. BSTAL. De boa velho. É só. Ver certinho aqui. Marca essa opção aqui no DSS. No DSS. Deixa. Enable. De Snark. Enable. CPU Pass. Lock. CPU. Cable. Type. TV. RGB. Sitter Region. No caso a versão do jogo que vai rodar. Sempre desça em User. Melhor. Tá. System. Aqui ó. Aqui ó. Aqui tu pode resetar o jogo ó. Start. Ele reset ó. Vai resetar o jogo desde o começo. Daí Start é pra parar. Daí Start é pra começar. Aqui ó. Reset. Ele reset ó. Aperta só o botão aqui pra começar de volta ó. Ele vai voltar. Daí que ele para. É uma emulação. Vou deixar parado por enquanto. Que eu quero mostrar aqui. E falar pra vocês melhor. Assim parado é melhor que falar. Bom. Agora se ainda entender melhor. Então aqui ó. Aqui ó. Eu mostro sobre a emuladora ó. A versão. Quem. Ajudou a criar o jogo. Quem ajudou a criar a emuladora ó. Deus apertar close. Por que eu parei a emuladora? Pois assim é melhor pra falar. Porque o jogo rodando. E aí fica muito. Sei lá. Muito. Barulho. Resolvi para a emulação. Pra ser melhor. Profile. Enable. Ou Snow. Aqui ó. Formação. Aqui ó. Formação. Você não precisa marcar nenhuma. Deixando marcado. Debugger. Deixa essa opção aqui ó. Isso aqui é Debugger. Geralmente muda. É porque tá. É a versão do. Do jogo. Cada emulação. Roda um traquinho diferente. Options. Deixa marcado. Enable. Generic. Enable. CP. Pass. Unlock. FPU. Cable type. DGTV. RGB. Para melhor qualidade. Se tem região. Quando vai rodar o jogo. Se o jogo for europeu. Ficar em preto e branco. Bota em japonês. Americano. Para rodar colorido. O jogo. Opção aqui ó. Site. Plugins. Plugins. Plugins não precisa. Que eu já tenho. Denen. Vai fazer ali. Os plugins. Senão vai dar. Treco. PowerRBB ó. Deixa aqui a tela. Opção da tela. 8600. Pode aumentar a tela. Cada vez mais aumenta. É mais fica. Digamos que ir melhor. Só que. Viscando a lag. Aspect. Ratio. Trash. Deixa o trash. Aqui deixa a versioned. P.F. Flip. Modificar volume. Deixa. Sem volumes. Aqui. Show FPS. Que vai rodar a versão. Do jogo. Aqui não precisa marcar nada. Não. GD-ROM. Deixa swap disk. Use the Fate Mage. A ICA. Sim. A ICA. Porta. É controle ó. Essa porta é um device. É. A BIOS configurada. Aqui é para controle ó. Configuração do controle ó. Daí tu aperta com o mouse ó. Daí tu aperta com o mouse de boa. Daí tu escolhe aqui as opções ó. Daí tu pode configurar quatro controles ó. São quatro controles pra configurar. Primeiro controle. Segundo. Terceiro e quatro. Que o Dreamcast são quatro controles. Daí tu configura. Aqui é uma lógica que eu quero o outro botão. Aperta no mouse. E outro botão ó. Daí depois eu vou configurar do teu jeito. Vou deixar padrão aqui ó. Quem quiser configurar desse jeito. Configura ó. Daí pausa o vídeo. Minha porta. Controle de dois. Controle de três. E o quatro. Deixa assim. Depois dá ok. Configurar certinho. Daí que é mais aqui. Daí que eu tô aqui. Daí que eu tava. Daí que eu tava menina. Configurando aqui. Controle de boa. Stage device. Desinone. Esse aqui é pra jogar online. Só pra. Tem Boden. E lá. Algumas jogos do Dreamcast. Tu pode jogar online. Só que daí de vocês né. System. É pra. Como eu falei ó. Que eu pausei o jogo. E travei. E tranquei. Digamos. Falion. Normal boot. Open eB. Info. E load eB. Que porra. Se eu estou interpretando né. Aqui seria pra mular o jogo. Normal boot. Ou Open Beam Elf. E aí. E aí. Por exemplo. Tu pega um. Uma ISO. Ou até o próprio jogo do Dreamcast. Que é em GD. Daí tu bota no teu computador. Buf. Daí tu escolhe a marcação ó. Daí ele vai pedir pra escolher. Pra tu botar de boa o jogo. Daí tu vai simplesmente ó. O Open. E abra onde é que está configurado. E abra onde é que tá. O teu. País. Eu vou dizer. Daí tu vai ali. E vai poder rodar de boa. Vamos lá então né. Aqui. Beleza. O carinha que criou. Tá de boa. Vamos rodar. Vou jogar um pouquinho agora. Que esse jogo é muito massa. Liga pra tá aqui. Tá na descrição do canal. Como eu falei pra vocês. Bora jogar um pouquinho. Pra perceber que não tem lag nenhum. Também bem pouquinha coisa ó. 166 megabytes ó. Bem pouquinha coisa. Hora de jogar. 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 Capcom. 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 Tem muitos jogos massa do Dreamcast. Tem esse meio. Entre eles. Tem o. Shenmui. Que eu penso fazer. Shenmui. Detonado. Do Dreamcast. Esse mesmo. Então. Vou jogar um pouquinho. Aqui opções de jogo ó. Tem modo arcade. Modo versus. Treinamento. Opções. Memory card. Opção secreta. Score e ataque. Score e ranking. Opções aqui. Vamos ver as opções. Deixa eu ver. Game. Vou botar uma configuração. Tá. Opções. Ah. Volta fio. Opções. Deixa eu ver aqui. Display. Aqui é a configuração ó. Vou deixar a tela melhor. Pior. Vou botar a configuração aqui ó. Dá o desfale certinho. Pode mudar aqui. Opções de jogo. Pode ter dificuldade. Tá bom. Duas barrinhas. Eu queria tirar o som da música aqui. Pra poder falar melhor pra vocês. O som deve tá alto pra caralho do jogo né. Vai de boa. Jogar um pouquinho aqui. Batei dificuldade. Não sei se vou jogar bem. Escolha aqui. Wolverine. Modo no. Barra. Esse aqui. Melhor de ataque. Especial. Vai Wolverine. Vai Wolverine. Cada vez que fizeram jogo ó. Libera os personagens novos. Dessa interrogação. Fica os personagens novos. Vou aqui jogar agora com. O Hill. Não tenho quem. Vai ao Hill mesmo. Botar turbo vai ser mais rápido. E bora lá. Também tem tio Valentini. Do Resident Evil. E bora jogar. Let's go. Madfucka. Pode jogar um contra o outro. Daqui. Pode jogar. Teus amigos aí. E de boa. Hahaha. Cadê o carrinho do Zack Stalker? Nossa véi. Tô bom. Tô bom assim véi. Eu amentei. Cara ó. Eu amentei. Dificuldade. Tô bom pra caralho. Nossa véi. Adiós ali deu uma erva. Comenta a live. Que nem lá do. O próprio jogo. Que ela pega a erva. E conheceu a live. Tem personagem que eu nem conheço direito. Ih véi. Já tá meio cor aqui já. Caralho. É o Wolverine. É o Wolverine vai. Caralho. Aqui é chato. Porque tem três. Do caso pra matar. Eu não gostei muito desse jogo na versão do Play 2 véi. Ficou mó pra caralho. Só mais a versão do. Do. Do Play 2. Que é bem melhor. Do Play 2. Ficou mó o gráfico. Uhum. É o gráfico especial da Dioz. Os ataques dela. As magias. Ela usa zumbi. Bem massa. Tem uma que ela usa. O bem especial dela. Que ela usa o Nemesis. Pra atacar gente. É bem massa. Tem uma que ela usa. Tom uma especial aqui ó. Matar vocês aí ó. Uhuhuhu. Caralho. Quase matei todos com o Wolverine véi. Massa pra caralho. Agora o Spider-Man. Vai ser moleza. Matou a Dioz. Tu tem que. O objetivo aqui. Tu tem que matar. Tem que atacar. Matar todos. Ganhar de todos os inimigos. Da máquina. Que são três de cada. Primeiro que acabar com os três. Ganha. Bem de boa. WebSwing. Toma a minha especial rapá. Uhuhu. Bixão eu vou pra caralho. Vocês podem ver que tá rodando de boa. Sem travamento. Um pouco. É que meu computador é bom. E outro. É que tá configurado pra rodar de boa. Não sei se o teu vai ficar travando. Mas vamos ver né. Eu aqui. Paguei. Eu não tenho nome essa porra véi. Não tenho nome nem. Ali. Eu vou botar NT. Joguei um pouquinho então né. Só pra. Fazer. Pra vocês verem que não é de boa. Mexer meu mouse aqui. Pra dizer que eu tô jogando mesmo. Não é. Montagem. Mais. Vai. Vou aprender. Uhuhu. Também especial já tinha. É. O bicho aqui que é manja véi. O cara manja aqui. O bicho aqui. Que quiser. Me dessa vega no jogo. Luta aí. Pra dar de vontade. Me desafia. Que eu vou. Aceitar o desafio. Mas o bicho aqui é mal. Daí seria massa. A gente jogando junto, tu gravar, botar no teu canal, a gente bota no meu também E fica massa pra caralho Cara, botei na metade Isso aqui é dificuldade Os personagens tão fraquinhos Eu que sou muito foda de jogo Olha os Clops, os Clops vão passar aqui Eu nunca gostei de jogar com os Clops No X-Men Jogos X-Men De luta Nem no Street Fighter vs X-Men Pois é muito ruim os Clops Eu sempre jogava com o Wolverine Mais o Mais o Game Masters No Street Fighter vs X-Men Ele é massa pra caralho Tentar fazer uma gameplay pra mostrar pra vocês o jogo Que é massa pra caralho Nossa, toma pro seu luck Não, matei os Clops Ah, pegou muito especial Só que aquela versão, a melhor lembra é do WarCard Porque A do Super Nintendo, quer dizer, do Play 1 Ficou muito mal feita Na verdade, trocar o parceiro Mal pra caralho Se a música parar Não liguem Esse NK também é massa pra caralho Aquele jogo Eba, ganha mais uma, modafakan Eu queria botar meu nome, pô Não tem nome aqui pra trocar não, é Que mal Agora vai aparecer a guria do Essa aqui É VLAN Mega Man Legends Essa aqui eu não conheço Deve ser uma sapatona Do Terceiro Carinho É o Verão Especial Super Taméia Lua Botão Cara, véi Fiquei tão viciado de jogar jogo agora de luta no teclado Que me deu bem até Tem jogo que era viciado no controle Mas estando jogar no teclado, fiquei bom no teclado Daí se hoje em dia eu jogar no controle Eu não vou mais saber jogar Bem se pode, né Repare no gráfico, galera De fundo, véi Era massa pra caralho na época Uma coisa 2D com 3D Na época era foda pra caralho isso Hoje em dia Ainda bem é assim, mas Nem tem mais jogos de luta que nem agora, véi Mudou muita coisa Ih, o Verão Nossa, véi Parece que já vão morrer aqui já Caralho O legal foi a carinha, foi a carinha chorando ali quando a guria perdeu Especial Duplo já Troquei meu personagem, nem sei como eu fiz isso Tu pode trocar os teus personagens, galera Tu aperta o botão que toca Quer dizer que troca Daí eu muda pras outros Ainda bem que eu troquei Porque o Wolverine tava quase morrendo Tenta fazer a luta do século É... Homem-Aranha contra o Venom aqui no jogo Só que tá foda matar essa tiazinha Será que tem quem é essa doida CDX-Man Só sei que é sapatão Ó o Venom E aí, Venom Isso aqui era Venom de verdade Não aquele Venom X-Rame Que é uma bicha luca Nossa, véi O Venom aqui é foda pra caralho, mano Vai aqui Ô, Maranha Danger, perigo Faz bohêniga Toma aí de Brock Quase matando ele já Porra, tá foda eu matava o Venom Caralho, véi Fala, o Venom tem que terminar Você vai também O Web é fichado, né, galera Calma que eu vou terminar assim Assim que fazer o jogo Volta a pegar Porque o jogo tá com defeito Não quer mais pegar Eu vou baixar todo o local Depois eu continuo Bem mais Caralho, tá acabando Ô Vou complicado de matar ele agora Mas eu venci Bom, galera Acho que tá bom, né Baguei pra ele Tinha rápido só Que bom que vocês Se vão gostaram Isso aí Gansei já Não quero que fique um vídeo Um Obede tão grande Isso aí tá bom Obrigado por ver o vídeo Se gostou Se gostou Dê um joinha Comentem Favoritem Se possível Se vocês gostarem mesmo O que mais? É... Se inscreve no meu canal Isso aí Tudo bom pra vocês Falou Até mais E semana Hasta luego Hasta luego Fui